Aqui vem o Boom Shakalaka! O primeiro desafiante era a letra A, que derrotou a letra L, então hoje estamos no terceiro cinturão das letras. O detentor do cinturão é o time formado pela letra A e quem vai desafiar é o time formado pela letra T. Então, antes de mostrar a seleção da letra T que eu montei, vamos relembrar rapidamente a seleção da letra A, que é a atual detentora do título. O time titular é formado por Nate Tiny, Archibald, Ray Allen, Carmelo Anthony, Yannis Antero Compo e Karim Abdul-Jabbar. E os reservas são Gilbert Arenas, Danny Ange, Paul Arizin, Mark Aguirre, Lamarcus Aldridge, Bama Debaio e Alvan Adams. E essa é a seleção da letra T, que eu montei para desafiar a letra A e tentar roubar o cinturão. Armador Isaiah Thomas, Detroit Pistons, anos 80 e 90, bicampeão em 89 e 90, Finals MVP em 90, 12 vezes um All-Star. O shooting guard é David Thompson, o Skywalker. Ele começou voando na NBA nos anos 70, teve jogo de 73 pontos, mas contusões e drogas encurtaram a sua carreira. Small forward Jack Twyman, ele brilhou no Rochester e depois Cincinnati Royals, hoje Sacramento Kings, nos anos 50 e 60, 6 vezes All-Star, teve temporada de mais de 31 pontos por jogo. O power forward é Jason Tatum, ele foi um All-Star no ano passado pela primeira vez e vem se consolidando como líder desse Boston Celtics atual, mesmo antes de completar 23 anos ainda. E o pivô é o Cat Carl Anthony Towns, que está no seu sexto ano em Minnesota, duas vezes um All-Star já, e é um dos melhores pivôs da NBA atual. Esses são os titulares da letra T e os reservas. Klay Thompson, tricampeão pelos Warriors, cinco vezes All-Star, duas vezes All-NBA, mas que vem numa sequência de dois anos perdidos por lesões, o que não importa na minha simulação. Azeia Thomas, o outro Azeia Thomas, duas temporadas de All-Star em Boston, com média de 28,9 pontos por jogo em 2016-17. É uma força ofensiva vindo do banco. Reggie Theos, o shooting guard do Chicago Bulls antes de Michael Jordan, que foi duas vezes um All-Star no início dos anos 80. Rudy Tomjanovich, cinco vezes All-Star pelos Rockets nos anos 70 e que depois seria o técnico nos dois títulos da franquia em 94 e 95. Odie Storp, ala de força brigador, campeão com os Rockets em 94 e também um All-Star em 92. Michael Thompson, primeira escolha no draft 78, bicampeão com os Lakers, 87 e 88, e pai do Klay Thompson, pra quem não sabe. E por fim, Nate Thurmond, o terceiro melhor pivô na era Bill Russell e Will Chamberlain, sete vezes All-Star pelos Warriors e autor do primeiro quádruplo-duplo da história da NBA. Então já colocando na tela pra vocês verem, esse é o What If Sports, o site que eu sempre uso, quem assiste meus vídeos já deve estar familiarizado. Eu vou simular uma melhora de sete, o time desafiante tem a vantagem do mando de quadra, então a letra T jogará em casa os jogos 1, 2, 5 e 7. A letra A jogará em casa os jogos 3, 4 e 6. E eu vou mostrar o Depth Chart, que é a profundidade do elenco, quantos minutos cada um vai jogar mais ou menos, de acordo com o que eu montei aqui. O da letra A é o mesmo do último duelo contra a letra L, vou deixar aqui rapidamente, se alguém quiser ver, pausa e ver com calma quantos minutos cada jogador aproximadamente jogará em cada posição. Mas o importante é a letra T, que é a seleção nova. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem. Na posição de Point Guard, o Azeia Thomas Antigo joga 28 minutos, o Azeia Thomas Novo joga 20 minutos e a soma dá 48. Então pra Shooting Guard, David Thompson 24, Clay Thompson 20, Reggie Theos 4. Pra Small Forward, Jack Twyman 22, Tom Janowicz 18, Reggie Theos 6, Clay Thompson 2. Power Forward, Jason Taylor 28, Thorpe 18, Michael Thompson 4. E pra Pivô, Towns 24, Thurman 18 e Michael Thompson 6. A simulação usa esses minutos como base, né? Não quer dizer que vai dar exatamente isso. Então vamos lá, vamos começar para o primeiro jogo, então sem muita enrolação, porque eu já tô falando que é uns 5 minutos, eu acho. É só clicar aqui em Play Game que o site simula o jogo. Então vamos lá, primeiro desafio, letra T contra a letra A. E o vencedor é a letra T, 119 a 109. Vence o primeiro jogo em casa. Vamos ver aqui as estatísticas da simulação. Vamos ver quem foi o melhor, Karim Abdul-Jabbar, pela letra A, pelos derrotados 20 pontos e 11 rebotes. Temos 10 pontos de Anis, apenas 10 pontos. 18 para Tiny Archibald, 10 também para Carmelo e para Ray Allen. E pelos vencedores, pela letra T, 17 pontos e 7 assistências de Azeia Thomas, que foi escolhido o jogador da partida, o Azeia Thomas, do Detroit Pistols. 17 pontos e 7 rebotes para Jack Twyman, pontuação bem distribuída, 15 para o Carl Anthony Towns, 14 para David Thompson, 14 para Clay Thompson do banco, duas bolinhas de 3, 11 pontos para Jason Tatum. Então 1 a 0 para a letra T na minha simulação. Vamos para o jogo número 2 ainda, com o mando de quadra da letra T. E agora a letra A vence o jogo exatamente com o mesmo placar, 119 a 109, mas eles vencem fora de casa. O jogador da partida, Yanis Antero Compo, 25.6 rebotes, 6 assistências e 1 toco. Vamos para a letra A, os vencedores. Além desses números do Yanis, tivemos um double-double de 15 pontos e 14 assistências de Tiny Archibald. 13 pontos e 11 rebotes para Abdul Jabbar, 20 pontos para Carmelo Anthony e do banco o Gilbert Arenas, pontuou 15 pontos e na letra T tivemos 21 pontos, 8 rebotes e 7 assistências do Cat. 13 pontos do Tatum, 12 do Twyman, 14 do Azeia Thomas, novo, vindo do banco de reservas. Então a série está empatada em 1 a 1. A seleção da letra A roubou o mando de quadra da letra T. Agora eu invirto aqui, os próximos dois jogos a letra A jogará em casa. Vamos para a simulação. Série empatada em 1 a 1. E deu letra A em casa, 3 pontinhos, 107 a 104. Yanis, mais uma vez, melhor jogador da partida, 18 pontos, 3 rebotes, 4 assistências. Vamos para os vencedores. 23 pontos de Karim, com 7 rebotes. Archibald com 14, Ray Allen 12, mas errou todos seus arremessos de 3. 10 pontos do Paul Arizin, 11 do Gilbert Arenas, vindo do banco. E pelos perdedores da letra T, tivemos 16 pontos de David Thompson, o cestinho do time. 15 pontos do Klay Thompson, vindo do banco. 13 do Jason Tatum, mais 13 do Jack Twyman e 12 do Carlton Towns. Então, a letra A abre 2 a 1 na série, joga em casa o jogo 4 agora, pode abrir 3 a 1. Os dois primeiros vídeos acabaram 4 a 1, foram séries meio desequilibradas. Então vamos lá. Esperemos que essa seja mais equilibrada. E a letra T, vence fora de casa, 109 a 95. O melhor jogador, Azeia Thomas, com números modestos, né? O Azeia Thomas do Pistons, 7 pontos, 3 rebotes, 9 assistências e 4 roubos de bola. Números modestos para um melhor jogador da partida. Quem pontuou mais foi o David Thompson, mais uma vez com 23. E olha quanta gente do banco pontuando mais de 10. 12 para o Tom Janovich, 11 para o Azeia Thomas do Celtics, 10 para o Klay Thompson, 10 para o Oli Storp, 11 para o Carl Anthony Towns. E pelos perdedores da letra A, 17 pontos, 9 rebotes para o Yannis, 14 pontos para o Karim, 10 para o Carmelo Anthony, 11 para o Paul Arizin. Então temos a série empatada em 2 a 2. A letra T volta a ter o mando de quadra, que vai jogar em casa no jogo 5. Então, invertendo, vamos para o jogo 5. Play game. 2 a 2 a série, não teremos um 4 a 1 dessa vez. Letra T, vence em casa, 121 a 113. Olha esse último quarto, 38 a 33. Vamos ver a letra T, os vencedores. Jason Tatum, 21 pontos e 11 rebotes. Azeia Thomas do Celtics, 23 pontos do banco. 12 pontos para o Azeia Thomas do Pistons, 17 pontos para o Carl Anthony Towns. Aqui foi um double-double do Thomas do Pistons, 12 pontos e 11 assistências. E pela letra A, pelos derrotados, double-double do Karim e do Yannis. 14 pontos do Ray Allen, com 3 bolinhas de 3. O banco não ajudou muito aqui. Então, 3 a 2 para a letra T. Agora quem joga em casa é a letra A. Se a letra T vencer fora de casa, vence a série por 4 a 2. Play game. Vamos lá, pode ser o jogo do roubo do cinturão. E é... Letra T vence 114 a 101 e fecha o duelo por 4 a 2. Rouba o cinturão da letra A. No meu cinturão das letras, ninguém consegue manter o cinturão. Todos os cinturões estão sendo roubados. O jogador da partida, e eu acho que é pela primeira vez que acontece isso nas minhas simulações, é um jogador do time perdedor, o Yannis. 21 pontos, 19 rebotes e 8 assistências, quase um triple-double. Acho que é a primeira vez que eu vejo numa simulação que o melhor jogador da partida é do time perdedor. A la Jerry West, nas finais 69, quando ele ganhou o MVP das finais, sendo do time perdedor. Então vamos lá, os campeões da letra T. Melhor jogador, 15 pontos do Tatum, 7 com 7 rebotes. 11 pontos do Carl Anthony Towns, 14 do Clay Thompson, 10 do Otis Torp, 14 do Azeia Thomas do Celtics e 10 do Reggie Thewes. Primeira vez que ele chega a 10 pontos em 11 minutos. E pelos derrotados da letra A, além daqueles números quase triple-double do Yannis, 10 pontos, 8 rebotes, jogo magrinho do Karim, 11 pontos do Tiny Archibald, 13 pontos do Paul Arizin. Final de série, 4 a 2 para a letra T, que rouba o cinturão da letra A. Tá mais legal que o cinturão dos números, né? Quando os 23 foram derrotando todo mundo e não eram derrotados por ninguém. 23 não, os 32 foram derrotando todo mundo e não eram derrotados por ninguém. E aí eu acabei com o cinturão dos números. No cinturão das letras, está sendo mais parelho. Todo mundo está roubando o cinturão, então na próxima simulação que eu fizer, vai ser a letra T contra uma seleção de outra letra que eu ainda não montei. Aliás, se vocês tiverem sugestão, digam aí nos comentários. Antes de acabar, quem não é inscrito, se inscreve aí no Buncha Calaca. Temos um objetivo de 100 mil inscritos até o final do ano. Estamos com 78, 600 e alguma coisa. Temos esta meta mais, cerca de 22 mil inscritos até dezembro. Creio que conseguiremos chegar aos 100 mil inscritos é a meta até o final do ano. Sem mais delongas, era isso. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.